Isso ou aquilo, tá bom? Tá. Perpétuo lançamento. Perpétuo. Mentoria ou prestação de serviço? Mentoria. Produto físico ou produto digital? Digital. Ser copywriter ou ser empreendedora? Empreendedora. Ela até respirou fundo. Copydrinks com álcool ou copydrinks sem álcool? Sem álcool. Por favor. E agora a gente vai para um raio-x do copywriter. Tá. Meu ritual quando eu vou escrever é? Abri várias abas do mundo. Eu sou mais produtiva de? Tarde. Você não sente sono depois do almoço? Pior que não. Que delícia. É porque eu faço academia na hora do almoço, sabe? Aí acho que vem a endorfina, hein? Aí já fica. Quando eu não estou trabalhando eu gosto de? Dormir. Quando eu estou trabalhando eu não gosto de quê? Ouve música. Nenhuma? Nenhuma, acredita? Você trabalha no silêncio. No silêncio total. Se não me desconsente. Seu marido trabalha fora? Não, ele trabalha de casa também. E é? Flui tudo bem entre os dois? Flui se ele fica com a porta fechada. Porque às vezes ele faz reunião e fica falando e se me atrapalha muito. Entendi. É um escritório para cada ou não? É um escritório para cada. Eu fiz questão. Closet separados não. Separado. Closet também não. Também. Tudo que eu podia separar eu separei, pessoal. Quando eu estou trabalhando eu não gosto do quê? Fiquei me chamando no WhatsApp. Desculpe, Clê. Seu WhatsApp é silenciado? É, meu celular é todo silenciado. Se você me liga, se tiver a casa pegando fogo eu não vou saber. É, eu também sou. Por isso que eu estou aqui tranquilona com o celular lendo. Porque eu não vou chegar a notificação nenhuma. Entendeu? O mundo pode estar acabando. Eu gosto de escrever. Página de vendas. Aquelas bem bonitas ou aquelas longas? Bem longas. Eu não consigo escrever curto. Ai, eu sei como é. É que eu, como consumidora, eu sempre acho que nenhuma página de venda longa vai me pegar, entendeu? Então depende muito do produto. Então, a minha fica longa, só que não é com texto, sabe? Porque eu coloco um monte de quadradinhos. Umas imagens. Umas imagens, é. Ah, sei. Eu coloquei umas figurinhas. Ah, eu cliquei na da mentoria. Ah, da mentoria. Não, a que está no link do Instagram é o Forms. Mas eu já cliquei em algumas de produto. Eu não gosto de escrever. VSL. Quem gosta, gosta, né? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, odeia. No entanto, quem faz anúncio de VSL, faz só anúncio de VSL. Eu vejo assim, os copywriters que fazem, que são especializados nisso, ensinam isso. Eles sabem muito bem isso, né? Ser copywriter é? Uma paixão mesmo. Tem que gostar. Ah, que bom. E agora a gente vai fazer um copywriter em dica. Tá. Não precisa ser de trabalho. O que você quiser da vida, tá bom? Tá bom. Um filme? Elvis. Não saia daqui sem assistir Elvis. Tá. Outro sem ser o Elvis. Meu Deus. Não existe outro filme sem ser o Elvis. Não existe. Deixa eu pensar. 10 coisas que eu dei em você. Ai, mentira. Ai, amo. É muito fofo, né? É muito legal. Um clássico. Não tem como não assistir isso. É uma série. Suits, né? Já falou. Já falei. Desculpa. Ai, eu tô assistindo The Last of Us, gente. Muito boa. Gostou? Onde tá passando essa? Na HBO Max. Ai, adoro HBO. Tem os conteúdos muito bons. Todo domingo, 11 horas, tô lá. Um livro? Ai. Tô lendo Story Brand. Tá no clube de lido o livro lá da mentoria agora. Ah, sim. E é um sensei de trabalho. Ai, desculpa. Não, não. Eu tô aproveitando de você mesmo a resposta. Nossa, o tatuador de Auschwitz. Muito bom. Você vai ficar em pânico ali. Ele seria o killer? Não, é. Conta a história do tatuador mesmo de Auschwitz. Sabe que fazia as tatuagens no pessoal lá que ficava no campo de concentração? No campo de concentração. É bem triste. É bem triste. Mas é muito bom. Minha filha, eu tenho um treco só de eu ver aquela capa do It. Eu detesto. Meu, mas não é de terror. É assim que você fica... Como é que fizeram isso com outras pessoas, sabe? Eu fiquei acho que uma semana. Como que ele tinha coragem de fazer aquelas tatuagens, né? Como é? Mas é que ele também era uma vítima, sabe? Então você não fica assim com ele. Sim. Um evento ou uma experiência que você indica pras pessoas. Um lugar que você acha que as pessoas devem conhecer. Uma viagem. Gramado. 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 Tá, em Gramado. Você foi em Gramado no final do ano. Fui no final do ano. Ai, isso. Porque eu não gosto do frio. Aí eu pensei que eu vou fugir disso. Mas eu sou louca pra ir por causa do Natal Luz, né? Então, é muito bonito. Ah, então eu imagino mesmo. Uma banda ou uma música? Ah, insistem. Falta andar. Muito bom. Tchau. Tchau. Tchau.